E 98 novos agentes de perícia criminal aprovados em concurso público foram convocados pelo governo do Estado. Os novos agentes passaram por um rigoroso processo seletivo que incluiu provas teóricas, práticas e avaliações psicológicas para comprovar a capacidade técnica e a aptidão deles. A integração dos novos profissionais ao quadro da Polícia Científica chega para suprir a crescente demanda por serviços de perícia. O que também se espera com esse reforço é agilizar as investigações criminais, emissão de carteiras de identidade e tornar mais eficientes os exames periciais e serviços administrativos da Polícia Científica. Os novos agentes vão iniciar um programa de treinamento intensivo nas próximas semanas, focado em atualizações técnicas, procedimentos operacionais e uso de novas tecnologias aplicadas à perícia criminal. O curso na Academia da Polícia Civil na capital vai durar cerca de dois meses. A nomeação dos peritos aprovados está alinhada ao plano do governo do Estado de modernizar e fortalecer as instituições de segurança.